Olá meus amigos do YouTube! Você conhece Brasília? É a pergunta que eu faço pra muita gente. Sempre que eu viajo pra gravar meus vídeos eu converso com as pessoas em outra cidade e digo, você já foi a Brasília? Já conhece? Ele diz, sim, já estive no aeroporto algumas vezes. Então eu digo, não conhece Brasília, porque Brasília é muito diferente do que você vê no aeroporto, do que você vê de cima do avião, né? O mesmo passando por aqui de carro. Você tem que estar aqui em Brasília, sentir o clima, sentir a temperatura. Brasília é isso que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês hoje. Fica comigo que você vai ver Brasília de uma outra maneira, uma Brasília agradável. No vídeo, agradável e o tempo agradável que você vai tirar pra conhecer um pouquinho mais da capital federal. E é exatamente nesse clima agradável, nessa cidade agradável, que eu começo a mostrar um pouquinho pra vocês. Esse lugar que eu tô passeando agora, fique entre duas super quadras. O que são super quadras? Eu já expliquei em um dos meus vídeos, que são quadras enormes, que tem apenas uma entrada e uma saída só. E dentro dessas super quadras, existem diversas ruas, que vai dar acesso a diversos blocos de prédios, né? São blocos de prédios como esses aqui, que eu vou mostrar. E entre essas duas quadras, na maioria das vezes, tem um espaço como esse aqui ó, gigantesco de verde. Música 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 Pois é, são essas particularidades, ó. Aqui são moradias e aqui são as quadras comerciais. O que separa uma natureza incrível, uma paisagem tranquila. Vou até por aqui. Aqui são moradias e aqui as comerciais. Vamos dar uma caminhadinha entre as comerciais, só pra vocês saberem como é isso aqui. Música Uma outra coisa que eu já falei isso algumas vezes, né? Nos vídeos, os pilotis dos prédios são livres, livres de circulação. Ó, que liberdade! O vento aqui! Música Música E logicamente, na maioria dos prédios, há uma guarita com segurança, pra controlar, né? a quem entra e quem sai dos prédios, né? Os moradores, somente os moradores podem entrar aqui. Música 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 E aqui também é diferente. A gente nota a educação dos motoristas com relação aos pedestres, né? Basta você chegar numa faixa de trânsito, erguer a mão, dá o famoso sinal de vida e você pode passar com tranquilidade. Música Eu sempre gosto de sair de casa e dar uma caminhada por aqui. O plano piloto é seguro pra você caminhar. A gente sente uma segurança. Música E nessa época o verde é notável em toda a cidade. É um verde vivo, né? Música 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 E aí, te anima a sair de casa, dar uma caminhada dessa natureza ao lado da sua janela? E aí, te anima a sair de casa, dar uma caminhada dessa natureza ao lado da sua janela? Brasília já tem uma geração, né? De brasilienses genuínos, né? Nascidos aqui há 62 anos, né? Esse ano, Brasília vai fazer 63 anos no dia 21 de abril. É, meus amigos, eu só digo uma coisa, se você acha que conhece Brasília, mas nunca andou realmente pelas superquadras, nunca deu uma caminhada pra observar como é Brasília, você não conhece. Então, mostra um pouquinho pra você de como é isso aqui. Brasília é uma cidade comum, fora aquele cenário político lá, fora o eixo monumental, que é aqui do lado. É aqui muito pertinho, mas logo ali tem isso aqui, que as pessoas vivem no dia a dia, né? Tem escolas, tem supermercado, tem restaurantes, tem tudo o que os moradores necessitam de uma cidade comum. O Brasília oferece muito mais que isso. Olha esses jardins aqui. Aqui são os prédios de moradias. Logo ao lado tem isso aqui, que beleza. Eu gosto muito do verde, gosto muito de andar por entre as árvores, gosto de voar, gosto de fazer trilhas. Isso aqui é uma maravilha. Olha aqui, logo depois da moradia, que é aqui do lado. Olha aqui, logo depois do lado. Aqui é um pouquinho diferente das superquadras, mas também é um local muito tranquilo. E o verde, sempre presente. Tem até uns parques de diversão aqui infantil. Bem cuidado, parece que são bem cuidados. Tá vendo desse lado aqui, mais ao lado da W5, são prédios pequenos de dois andares. Não deve ter elevador, claro, dois andares. E não tem garagem também, as pessoas deixam o carro aqui na rua, mas é muito seguro. E se você quiser um armário de cozinha, tem aqui também. Uma coisa gente, nós vamos entrar agora em uma das tesourinhas do plano piloto. Dizem que se você pegar o lado errado, você vai para o Rio Grande do Sul. E o lado certo, você vai para o Amapá. Então, tem de conhecer. Eu consegui permanecer em Brasília. Uma das coisas interessantes que tem aqui em Brasília. Eu já mostrei isso em um dos meus vídeos. É uma gameleira gigantesca. Olha a coisa bonita. Não é só isso não. No meio dessa gameleira tem um portal. E nós vamos passar embaixo da árvore, embaixo das raízes da árvore. Olha que legal. Do tronco. É muito legal isso aqui, gente. Olha com detalhe. Olha pessoal, eu descobri que na verdade isso aqui não é gameleira e sim figos italiano. E uma coisa mais interessante ainda é que tem umas raízes e umas cordas aqui amarradas nos troncos. Eu digo nos troncos porque é bastante tronco, né? Até uns, sei lá, uns 7, 8 metros de altura que dá para a gente subir e ver lá de cima. Olha só como é. Que coisa interessante, né? E tem mais um detalhe. Eu estive aqui há algum tempo. Isso aqui está no meu canal. Eu já filmei. Tem toda uma história. O senhor Lorivaldo Marques. Aqui está toda a história. Olha, Brasília começou aqui. Seja bem-vindo. Primeira superquadra. E a primeira banca também. Primeiro jornaleiro. Brasília começou aqui a primeira superquadra aqui na 108 Sul. O senhor Lorivaldo S. Marques inaugurou a primeira banca de jornal em 13 de 2 de 1960 e plantou a primeira árvore, Ficus Italiano, em 13 de 9 de 1963. Olha que interessante. Agora me diga, você que mora aqui em Brasília ou que já passeou para o Brasília, você tinha visto isso? Não? Então venha. Brasília. Brasília. Música Tem uma coisa, esse vídeo eu ofereço também Além de oferecer pra vocês, eu ofereço pra Simone também É aquela pessoa que a gente diz Vamos ali na esquina com o meu cachorro quente Pronto, ela coloca uma havaiana, uma calça jeans, uma camiseta, amarra o cabelo Pronto, tá a pessoa mais linda do mundo Obrigado É isso pessoal, Brasília tem isso e muito mais Eu sempre digo isso ao final dos vídeos que eu gravo Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa cidade Pesquisa lá no canal Deva No Ar Aqui nesse canal tem muito mais coisas Que aos poucos eu vou mostrando E tem muito mais das cidades satélites ainda Que a gente precisa desvendar, né São muitas cidades satélites que Brasília tem Isso é só um pedacinho do plano piloto A Asa Sul e A Asa Norte que eu mostrei É isso pessoal, fiquem comigo que sempre vai ter essas maravilhas Essa paisagem belíssima de Brasília Que eu vou mostrar pra vocês Brasília e muito mais Aguardem Um abraço, até logo Um abraço, um abraço, um por favor Obrigado.